Olá galerinha! Bom, hoje estou aqui com o Paçoquinha explorando. Puxa ele pra mostrar ele. Vem cá. Olha o Paçoquinha, galerinha. E hoje a gente está aqui num lugar diferente, que é aqui embaixo do meu condomínio, galerinha. Desculpa o bolo dos cachorros, é que tem outros cachorros aqui, tá? E é a primeira vez o Paçoca aqui embaixo. Na verdade ele desceu ontem de noite e só que estava escuro e a gente não conseguiu gravar. É, eu até falei com a minha mãe e mãe, vamos levar. E descemos agora de manhã pra o Paçoca passear um pouquinho aqui embaixo, porque o Paçoca não está aceitando colocar coleira. A gente coloca coleira, ele começa a pular, não consegue ficar. Começa a morder. Isso. Aí estamos tentando passear um pouquinho com ele aqui embaixo. Como ele está sentindo muito cheiro de cachorro, que tem muito cachorro que passeia aqui embaixo, ele está doidinho. Ele pula pra um lado, ele pula pro outro. Se passa algum cachorro, ele quer atacar. Eu acho que até ele se acostumar. Gente, vem cá. Olha, ele não obedece. Quando você quer ir pra algum lugar, tem que levar ele no colo, porque ele não obedece a coleira. Gente, pra quem não sabe, eu moro em condomínio, então tem vários outros cachorros que passeiam aqui. Né, Soca? Então, galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, eu deixando o seu like. Merece quantos likes, Paçoca? Muitos! Então, eu já vou deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, caso você não se assiste. E também não se esqueça de ativar o sininho da nova. Da notificação, pra não perder nenhuma novidade que eu tenho essa folga, então bora lá. Paçoquinha, vem correr. Vai correr. Olha, galerinha, como ele é todo desengonçado. Vai, Dudo. Vem, Soca. Vem, 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 ele vai no meu pé ele vai chorando ele está muito desengonçado corre Dudu com ele Jesus tem vontade de beber água gente, ele está explorando ele só veio uma vez aqui embaixo, né mãe? é, foi ontem de noite ele está aprendendo a andar de coleira se vocês quiserem que eu faça a rotina do Paçoca vindo aqui para baixo como a gente faz pode botar aqui embaixo nos comentários que a gente vai fazer ah não, vem aqui está cheio de lama está cheio de lama olha só, está cheio de lama está cheio de lama olha só, irmão B10 chega aí gente, de vez em quando eu deixo para os lugares que ele quer porque se ele só for para onde eu quiser vai ficar meio chato então eu deixo ele um pouquinho para os lugares que ele quer porque ele quer vir para cá vai só fazendo xixi galerinha, quando for botar o seu cachorrinho ou passar com o sol você tem que tirar o seu chinelo ou se você tiver descalço melhor ainda e você botar você vê se está quente ou se está morrinho aqui não está quente então dá para ele andar gente, tem que trazer saquinho em garrafa d'água porque isso canso o saquinho está aqui vou pegar o coco do paçoca o saquinho está aqui até agora ele não sente ele só faz xixi mas que ele sente o cheiro de outros cachorros ele quer marcar território galerinha, agora o passeio acabou infelizmente mas a gente está indo para casa a gente está aqui no elevador e eu estou morrendo de sede o paçoquinho está com fome e sede eu também vou comer alguma coisa então, tchau tchau então galerinha esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostaram, me deixe o seu like se chama no canal da mamãe da mamãe não, da irmã da irmã e tchau tchau ah, também não deixe a gente seguir nas redes sociais ficando nesse vídeo e na casa deixe o vídeo super beijo para todos vocês que me assistiram tchau até o próximo vídeo fum lambidas para sua cara se você não é inscrito no canal clique na foto para se inscrever e para assistir outros vídeos super legais clique na miniatura tchau 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 tchau